Salva-nos do final de Cristo, lembrando o que temos mesmo. Desses anos, pelas luta e tentações, foram atendidas nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, brinda a Ele todos em colar no amor. Em alma glória, vamos ressuscitar que a terra nasceu e a nos ajudou. Vem a Ti, Deus Deus nos criou e com a Tua mão nos ajudou. Uma noite, uma flor, um amigo, ao nosso pai agradecer. Pois é Ele que nos dá real prazer, é o céu e nos guardar e proteger. E depois, irmãos, conosco a Deus do Pai. Vem a Ti, Deus Deus nos criou e com a Tua mão nos ajudou. Vem a Ti, Deus Deus nos ajudou. Vem a Ti, Deus Deus nos criou e com a Tua mão nos ajudou. Vem a Ti, Deus nos ajudou. Vem a Ti, Deus nos ajudou. Vem a Ti, Deus nos ajudou. Obrigado.